Fala família, é o Rabônia, família mais chata com carro de onde? Do Brasil, família mais chata com carro do mundo, do planeta, do universo, todos os lugares, da galáxia, da intergaláxia, enfim. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar, não é Junior Son, apesar de eu estar com o bonézinho dele aqui, mas eu vim estilizado porque a gente está tratando da pérola negra. Vamos fazer a mutação da pérola negra para diamante negro. O Junior Son achou que não era mais possível tirar tanto brilho daquele carro dele, desse carro dele que brilhava tanto. Eu falei com ele que é possível e que eu ia provar isso para ele, então a gente está fazendo a mutação dessa saverona dele aqui, que é a mais top e a mais famosa do Brasil. Mas hoje a gente vai falar da linha de produtos da Orra Boni, uma linha para poder manter o cuidado do carro. Muita gente está me perguntando, Igor faz um vídeo falando dessa linha de produtos da Orra Boni, para a gente saber qual produto que tem, como que usa e tal. E aí galera, a gente fez esse vídeo que a gente está fazendo para poder falar e explicar a função de cada produto. É bom entender que a gente está criando essa linha de produto aqui para poder fazer os cuidados que a gente chama de preventivo. Existem os cuidados com o carro de correção, que é quando o carro chega em um estado não muito legal e a gente tem que corrigir através do polimento, alguma coisa um pouco mais técnica. Mas para evitar gastos excessivos com o carro, para poder evitar você ficar gastando muito dinheiro com o carro, é muito simples. É só você cuidar da forma certa que você vai prevenir o carro de ter que ficar fazendo altos investimentos para manter ele em alto nível. E você mesmo vai conseguir extrair o alto nível do carro fazendo os seus cuidados em casa mesmo. Então essa linha de produto, ela é uma linha de produto profissional que a gente fez adaptações junto com a indústria Toys for Boys para poder colocar ela de uso robista. Para você que é chato com o carro e quer cuidar, então ela dá para o profissional usar, porque ela é uma linha desenvolvida dentro das características que nós usamos, mas adaptada para a linha robista. Por exemplo, aqui a diluição já está pronta, a não ser o shampoo, o sprayzinho ali é super prático. A gente fez as adaptações para não ter que ficar fazendo diluição, essas coisas mais chatas aqui. Então vamos lá, galera. Eu costumo falar muito que a lavagem é a raiz de todos os maus, né? Sempre que tem um problema no carro, ele está ligado à lavagem. O cara lava o carro com um produto muito agressivo, aí mancha plástico, mancha borracha, deixa o verniz fralho, esfrega a bucha na roda e a mesma bucha vem para a pintura, primeiro que bucha a gente nem usa na pintura do carro. É onde dá aquele tanto de risco, é onde você tem que procurar um tratamento, um polimento e tal. Então, enfim, se você conseguir tratar o carro da forma correta, você evita de ficar gastando muito dinheiro com o carro. Beleza? Então, para começar, a gente tem um shampoo neutro. Olha aí, ó. Esse aqui é o Neutra Hard, é 1 para 300, uma diluição bem legal. Esse shampoo neutro, galera, ele é muito legal pelo seguinte, ele é um shampoo que não tem poder agressivo, ou seja, você não vai precisar ficar preocupado de manchar plástico, nada. Você pode lavar roda, caixa de roda, pneu, para lavar pintura, tudo com ele. E se em algum momento você precisar, aí eu preciso tirar a cera que está no meu carro, porque eu vou aplicar uma cera nova. A gente sabe que cera em cima de cera não é muito legal. É só você usar ele mais concentrado. A diluição dele é 1 por 300, usa ele mais concentrado, que você consegue tirar a cera do carro com ele. Se você usar essa diluição 1 por 300 ou mais, ele não vai tirar a cera. Então, ele vai preservar, se o carro tiver cera, tiver alguma proteção, ele preserva isso. E se você precisar tirar a cera, ele tira a cera sem agredir nada do carro. E ele rende absurdamente. Neutra Heart, desenvolvido para quem é chato com o carro. Muito top esse shampoo. Então, a gente começa a alinhar com esse processo de lavagem através do shampoo. O pretinho, a gente está o Tiring Black aí. Ele é um pretinho muito legal, desenvolvido para quem é chato com o carro também. Ele não deixa aquele trem babado. Sabe aquela groselha babada no pneu? E eu não sei se você sabe, groselha, xarope de limão, essas coisas assim. Eles podem reduzir até 20% da vida útil do pneu. Então, ele pode deixar o pneu muito fraco, ressecado. Ele não vai suportar. Ele tira a elasticidade do pneu. E o pneu precisa dessa elasticidade. Beleza? Então, a gente tem essa linha ali de pretinho, que é o Tiring Black. A gente tem o Limpa Tecido. Um sprayzinho muito fácil. Você joga no tecido ali, borrifa no teto, por exemplo. Seu teto deu uma manchinha. Você borrifa naquela manchinha e esfrega a microfibra de forma leve. Ele vai fazer a limpeza sem manchar a teto, sem manchar a banco, nem nada. Toda parte de tecido do carro você pode limpar. Banco de tecido, teto, forro de porta. Ele é muito top. E ele não mancha, não tem problema. Tem produto que você limpa só em uma parte, você tem que limpar o teto todo, senão ele vai ficar manchado. Esse aqui não tem esse problema, porque é para facilitar o uso aí de a gente vendo que é um robista que vai usar. Alguém que não tem tanta preparação técnica, apesar de ser muito chato. Segundo produto é a limpeza de couro. Você vai conseguir limpar toda a parte de couro do seu carro com o Litter Cleaner. Ele é desenvolvido para a limpeza de couro. Ele vai tirar todo o brilho do couro, toda a gordura e tal. Ele vai conseguir fazer uma limpeza bem legal. E aí, fez a limpeza do couro, a gente precisa hidratar o couro. E a gente sabe que couro que brilha é couro mal cuidado. Então, legal, quando você for comprar um carro zero, por exemplo, você vê que o couro é todo fosco. Então, o couro aqui, ele vai ser bem legal esse produto aqui, porque ele vai hidratar o couro e manter ele no aspecto fosco. Isso é muito legal para o hidratante couro ter essa característica. E ele é muito simples também, galera. Todos os produtos que estão vendo que é spray, é só jogar lá e espalhar um pouquinho. Ele vai estar super protegido e hidratado. New Plastic, um produto para limpeza de plástico. Com esse produto aqui, ele vai tirar todo o sujeiro do plástico. Resiga aqueles marcas brancas que fica, né? O pessoal faz o polimento errado. Aí fica aquelas manchas brancas no plástico do carro. Ele vai conseguir fazer isso bem legal. E ele também serve para plástico interno, plástico externo, toda a parte de plástico fosco do carro. Ele trata muito legal. Só que ele vai tratar deixando o plástico no aspecto original. Ele não vai deixar brilho, se você gosta de brilho no plástico. Ele deixa de um aspecto original. Se o seu original for um pouquinho com brilho, ele vai manter esse pouquinho de brilho. Beleza? Ele é para fazer a limpeza do plástico. A outra linha que a gente tem é a linha de proteção para pintura. Lavou o carro com o shampoo neutro, Você pode vir com essa proteção. Isso aqui, na verdade, é uma manutenção para pintura vitrificada. É uma proteção desenvolvida para pintura vitrificada, que é o que a gente mais pega aqui. Então, o carro vitrificado, ele começa a perder aquele toque sedoso, perde um pouquinho de repelência. Isso aqui a gente faz a manutenção e devolve o brilho, devolve o toque suave, a repelência para o carro. E ele também dá em pintura que não é vitrificada. Vai durar até 60 dias. Em pintura vitrificada, até 90 dias. Muito top e é um sprayzinho, galera. Espremeu lá e tal, vem com a microfibra espalhando, está aplicado. A linha toda é desenvolvida em spray, com exceção do pretinho e com exceção do shampoo neutro. Beleza? Muito fácil. E no dia a dia eu vou fazendo mais vídeos, postando como é que faz o uso e tal. E essa aqui, galera, é a dor de cabeça de todo mundo. Shining Glass. Todo mundo tem dificuldade de limpar vidro. Esse aqui é o limpa vidro da Orra Boni. Jogou lá com a microfibra limpa, sempre, galera. Limpa. A microfibra tem que estar limpa. Burrifa ele no vidro, espalha e está fechado, lacrado lá, limpinho o seu vidro. Ele não remove chuva ácido, ele é mais para limpar. E é isso aí, galera. A linha nossa de produto tal Rabone, bem legal, olha aí. Shampoo neutro, pretinho, limpa tecido, limpa couro, hidrata o couro, limpa o plástico, pintura vitrificada, né? Uma proteção para pintura vitrificada. Proteção não, é um toque, é aveludado, um toque mais gostoso ali para pintura vitrificada e proteção para pintura que não é vitrificada. E o Shine Glass, que é o limpador de vidro. Então, galera, esse aí foi o videozinho com a linha de produtos da Orra Boni. Espero que vocês tenham curtido. Se tiver dúvida, pode me mandar. A gente já tem os preços todos aqui dos produtos. Pode chamar lá no Instagram da Orra Boni ou no Instagram do Igor Orra Boni lá. Pode me chamar em um dos dois Instagrams e a gente manda informação sobre preço, como é que envia para o Brasil inteiro. Eu espero que essa dica tenha ajudado. Se curtiu, deixa o like aí, sapeca o dedo nesse like aí. Se inscreve no canal, senão o dedo cai. E vamos daquele jeito, galera. Vamos junto, ó. Mais um toque aí. Essa semana vai sair o videozinho da Saverona aí. Processo de tratamento na Savera do Juniosson. Então, galera, vamos junto. Valeu! E aí